Pantera Cor-de-Rosa A Arca da Pantera Cor-de-Rosa Versão Brasileira Herbert Richards Sim, senhor. Eu prometi a Nora que levaria para ela uma pele de animal e eu vou levar uma pele de animal. Espere! Eu tive uma grande ideia. Eu lembrei da história de um cara que tinha posto todos os animais numa grande arca. Se ele fez isso, eu posso fazer também. Pronto. Nora vai adorar isto. Tempestade gigantesca vai causar inundação. Sem dúvida este será o maior acontecimento da história. Isso é como roubar doce de criança. Duas tartarugas, duas galinhas, duas girafas, duas tamanduás e duas jibóias. Bem, eu já recolhi todos. Vamos ver. Panteras negras, confere. Panteras pardas, confere. Panteras cor-de-rosas, aham. Cor-de-rosa? Como eu não peguei panteras cor-de-rosa? Peles rosas? Lindo as peles rosas para minha nora. Poxa, isto é chique. Mas, Buana, a pantera cor-de-rosa é um animal sagrado nesse país. Eu não me importo com suas crendiças. Eu quero uma cor-de-rosa. Ah, aqui estão os rastros dela. Volte aqui, seu covarde. Volte. Quem precisa dele? Ah, parece que subiu na árvore. Desça daí. Vamos, ou mandarei você pelos ares. Eu atirarei para fazer com que desça. Eu não sabia que panteras zumbiam que nem abelhas. Para subir, toque o sino. Essa pantera está perdida desta vez. Ora, ora, um elevador primitivo, que bacana. O gorila? E é dos grandes? Ele podia ser o tapete da minha sala. Tem um tamanho bom. É, deve servir. Toma, faça algo útil. Segure a ponta da fita. Pode ser. Um, dois, três metros. 15, 25, 55, 75, 90, 125, 200. Puxa, esse deve ser o maior gorila que já apareceu aqui pelo Texas. Olha, quem diria, está indo para a arca, está se juntando aos outros. Assim a caçada fica mais fácil. Para onde foi? Não pode ter para o lado da ponte. Aquele animal idiota vai sair da minha arca. Abra essa porta. Se não abrir esta porta, eu farei outra porta. É melhor abrir esta porta, eu irá pelos ares. Espere, está chovendo. Todos em terra firme, vamos para a terra firme. Está chovendo? Eu adivinhei. Pode ficar com todos os animais e devolver minha arca. Negócio fechado. Por favor, devolva minha arca. Eu estou salvo. Salvo. Agora eles se afogarão e eu estou salvo. Por que os homens não podem ser como os animais? Por favor, devolva minha arca. Por favor, devolva minha arca. Por favor, devolva minha arca.